Gente, um inscrito, eu não lembro de nome, que eu não sou péssima de nome Mas um inscrito deixou no comentário que pra Mutuca, álcool com fumo é muito bom Não sei, eu vou testar agora, que elas começaram a atacar Passar nos braços e nos pés, que eu tô aqui toda de roupa E lameada, mas tô, mas vou passar o álcool com fumo Vamos ver o cheiro Cuidado Nossa, o cheiro é forte, hein Eita, a Glorinha rodou Rodou a Glorinha, tô vlogando aqui, mas nem vou passar, parei um pouquinho pra não passar, velho Tem um rachão aqui, novo, zero bala Vou passar Segura aqui, ó a toleira ali na frente Só que você segurar E vou passar assim, ó Será que vai funcionar? Que eles tão bordando muito O cheiro não é muito agradável, mas tá valendo Pede pra caralho Mas, gente, funcionando contra essas Mutuca É o que vale E ali tem mais um Vou dar uma olhada lá, vendo que eu vou passar Vai que eu vou descer pra gravar por fora também Dói os pés, só vou pisar aqui, gente, dói, dói Imagina o pneu Mas eu não tenho como calçar sapatinho, que esse pé é grosso de lama assim, não? Não rola, não Tô falando assim Se doem os nossos pés, imagina o pneu da Glorinha como roi, hein? Ai, ai Ai, ai, ai Tem que dançar aqui, gente, pra poder andar Vamos lá ver Tomara que a Glorinha passa com êxodo Estamos aí na expectativa Por que que aqui não dá pra vir, ó, gente? Pra estar limpo aqui, né? Mas aqui, ó Afunda, ó Olha como afunda Foi Graças a Deus E olha Onde brota a água Como brota a água Tudo isso aqui, ó A abadura é doce, mas não é mole, não E aqui tem que analisar muito bem Que não se está analisando lá Porque olha as beiradas disso aqui, gente Olha isso aqui Olha isso aqui Se a Glorinha achar que aí lá embaixo já era Igual se desmisericórdia Então é De um lado E de outro Essa situação Levantaram bastante Colocaram bueiro Né? Então tem que Isso É liso Barbaridade, gente Vai lá Outro buraco do lado É De um lado do outro E aqui O atoleiro, né? Tem que ficar no centro Não pode Começou a escorregar Tem que parar E parar já viu, né? Parar Ela Patina E atola Esse aqui Eu acho que levou um susto Não levou não, gente? Olha a ribanceira Lisa Meu Deus do céu Isso aqui Ele cortou Agulha Prego E tudo mais, né? Olha como tá liso O Alcide não tá conseguindo Se equilibrar Eu coloquei o sapatinho De novo Lavei o pé numa lama Tô aqui esperando Pra ele colocar pra mim Tá feio? Quer colocar aqui pra mim? Pra frear aqui Tá difícil Obrigada, velho Eu acho que o outro Eu vou amarrar um trem aqui E amarrar na canela Fazer que nem sapato de barlarina Lavei a grande guerreira A velha guerreira Meu Deus, gente Vem, Glorinha Vem Vem, menina É isso aí É isso aí Vem na fé Na garra Bora Vem, bora Venceu Graças a Deus Passaram duas horas Gente, eu acho que A gente fez dez quilômetros Eu acho que foi muito Oito? Vocês vê O negócio é que não rende Vai ficar bom agora Vai ficar bom? Vai Bom como assim? Não vai ter marro do livro Não vai ter? Não Ô, Glória Profetiza Profetiza sobre o vale dos ossos secos Que a BR não tá seca não Ai Tá molhada até demais Jesus amado A Glória não é cabrida não Sobregarapé veloso aqui Que garapé bonito, hein? Bora Queríamos tomar um banho Mas não adianta Tirar esse barro aqui, ó É doce ilusão Ó, o Cid profetizou, né? Faltou a gente Mas Vamos guardar mais um pouquinho Aqui de lama Liso no mundo Mas eu acho que passa Passou É isso aí, menina Liso no mundo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha ele chamando pra tomar banho Esse homem não tá bem não Olha que lugar gostoso Olha isso Tenta passar com a Glorinha Depois nós pensamos no seu caso E tá convidativo tanto, tá gente? E lá vai o Alcides pegar a Glorinha Tenta atravessar esse aqui E existe placa ali atrás Falando assim Evite parar Como não parar, gente? Como que não para, Alcides? Aquela placa ali atrás Como é que eu não vou parar para analisar um trem desse? Não tem como não parar, gente Para olhar isso aqui Olha Tem como não Lá vem a grande guerreira, né, gente? Na torcida, na expectativa Todo buraco Não é que resolvemos, eu já tô aqui E o Cílios lá vem Resolvemos, não é o Cílios? Dá uma parada e dá uma moeda E dá uma relaxada, não é que tá tenso Não andamos 10 quilômetros Se andamos foi muito 15 quilômetros O sol tá aí de rachar Graças a Deus não é reclamando o sol, não Mas vamos dar uma Relaxada aqui, né Ele também vai pedir Deus Acho que não afunda não, é cascário Deixa eu ver, aqui tá firme Aqui tá firme Aqui tá firme Mais ou menos Tá? Coisa boa, hein Oh, coisa boa Tira óculos ali, não Ai que perde Tá raro aqui Cuidado, velho Cuidado, velho É, nossa correnteza Muito, muito É É Pelo menos aqui, né Não dá raro Melada, meu povo um pouco do barro tirou é muito barro o que dá para ver nós aqui? se não der estamos aqui estamos aqui viu gente aqui é o melhor lugar aqui é estranho é verdade está ficando melhor aqui é mais plenito gostoso soltão cai nossa eu suei naquele de água gelada agora não é eu que estou falando da água gelada não gelada vem da mata né vem do meio do mato mas é bom gente não quero me segura bateu o sapato né gente e ela joga tudo barro em mim não é barro não não é barro você pode entrar desligue a camera não é barro vai bota aqui agora quem tira Quem tira agora, hein? Jesus, a câmera tá só o barro aqui. Não, eu falei. Essa câmera que vocês filmam, tem noção como que tá. Só a lente tá limpa. Ó, isso aqui é o pé dela. Dá pra ver? Abre assim, abre assim. Aqui não dá nem pra ver, ó. Ó o barro disso. Isso é porque eu joguei dentro d'água e deu uma chaclarada assim, ó. Lava isso aí. Não, cuidado. Opa! Cuidado. Lava esse pé. A pessoa tá comemorando ali porque conseguiu me tirar da água, né, gente? Porque ele falou assim, vambora aproveitar esse sol, né? Quando falou de aproveitar o sol que tá secando os lameiros, aí eu saio, né? Que é pra gente romper. Até eu falo que a água tá gostosa. Tiramos a lama. É isso aí. Marro, né, principal? Que água maravilhosa, gente. Geladinha. Até a dor do corpo sai. Vamos ter óculos, homem. Ó, se tá chique agora, lá. O óculos dele tira a capinha. Fica escuro e fica de vista. Chique, né, gente? Bora. Eu. Vamos subir pra lá, que força menos. Ó os macacos, gente. Não sei se eles estão brabos com a gente ou eles estão vendo alguma coisa. É onça. É onça? Misericórdia. Que muduzão bonito. Que lindo, né, Osítex? É. Muito bonito. Inacreditável, né, Osítex, que a 319, cada ano um trecho fica ruim, né? Cada ano um trecho. Às vezes é perto dos Catarina, às vezes é perto do Gaúcho, às vezes é perto do Rio Lobo, às vezes é no trechão do meio. Cada um ano ela fica crítica numa parte. Nós estamos quase chegando onde ficou, onde está crítico esse ano, né? Deram a paliativa aí, mas começa a chuva, ele abre de novo. É uma coisa que vai ficar feia aí. Tá vindo até um trator lá, que eu acho que estava lá ajudando as pessoas a passar. Como não está chegando ninguém, né? Não está passando ninguém. Ou vai jogar aquele rachão dentro daquele buraco lá. É, também. Vendo é que ele saiu do trecho feio, né? Se ele não passasse, ele puxava nós. Tomara que ele arrumou também. Vem e se, e se, e se. Confira aí, gente. Não sai daí, não. Confira como vai ser. Vem ali, todo. Anda mais que a gente, esse trator, viu? Está andando bem. Está andando? Essas rodonas. Bicho bem que vem roncando no meio da mata aí. É, meu amor. Andamos aí uns 5km 5km e a estrada boa, boa, boa Já aqui Ou nós dorme aqui E se chover de noite Rapaz, para Analisa Tem um homem lá, vocês estão vendo? Um homem lá do outro lado E você vai cantar Do outro lado? Será que a gente canta? Sei não, vou dar moiada Olha para vocês verem É 319 isso aí É água purinha Água Em todo lado que vocês veem Muita água E isso aqui Então é feito um solo Argiloso É um solo argiloso Por isso que é o jeito que é Lá vinha glória Lá vinha glória Foi Glória demais Tudo é aquele sol Aquele sol ajudou muito Ajudou demais Ajudou muito mesmo E o medo que a qualquer momento Essa água se subir Invade aqui Subiu Ou se ele parou no meio da toleira Tem um senhor do denite ali E lá vem a Glorinha Nosso amigo da torre está ali Não vamos dormir na torre hoje E lá vai a Glorinha De boa Está seco, seco, seco aqui Aquela máquina que vocês viram agora Deu uma rapada aqui Minha Glorinha vai valentemente E ela vem gritando Vai, vai, vai Ixi Foi, foi Não sei o que ia lá Foi Asfalto Que legal Ai gente, que delícia Pena que a alegria de pobre dura pouco, né Meu Deus Que delícia Que época boa, gente De asfalto aqui E aí Esse aqui Existe aí Ai Meu Deus Quebrou, quebrou, quebrou Fizinha de corte Fizinha de corte